Salve, salve! Dona Kelly, quem tá falando do Grupo Alcubo, ei! Show pra vocês, mano! Dia 17 de março, tá chegando, hein! Alcubo estará na Fábrica de Cultura do Jaçanã, a partir das 15 horas... Pode crer, mano! Fábrica de Cultura do Jaçanã, 15 horas, show completo pra vocês! É, Tchegueira, dia é 1986, 80, é naquela sala assim dela, é mil desculpas, é tudo, entendeu? Chega com a gente nessa que vai ser uma linda festa, 17 de março, Fábrica da Cultura do Jaçanã, Alcubo, a partir das 15 horas! Grande beijo, espero vocês lá, hein!